Um homem foi preso, suspeito de invadir um prédio para roubar um carro no Setor Oeste. Aqui comigo está o comandante da Romul, Wagner Rodrigues, que vai trazer as informações. Comandante, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer falar contigo, meu irmão. O prazer é nosso. Conta pra gente como é que foi esse crime, como é que vocês chegaram até esse pessoal aí. Olha, Loares, esse feriado prolongado, a Guarda Civil Metropolitana num todo, foi determinado aí, até pelas festividades, as ações dos 90 anos de Goiânia, pelo nosso prefeito Rogério Cruz, de dar uma intensificada no patrulhamento. Muitas pessoas viajando, risco aí de furto à residência e tudo mais. E esse indivíduo aí não precisou nem procurar uma casa vazia, que alguém tinha viajado. Ele já é um criminoso, quanto mais, especializado, se é que assim pode se dizer, no crime de furto, Loares. E ele age nos prédios quando o portão é aberto. O portão abre, ele fica ali à espreita, consegue entrar no vácuo, né, que a gente chama desse portão, antes de fechar. Vai nas garagens, procura ali, em via de regra, bicicletas, objetos deixados dentro do carro, kits, multimídias, aparelhos de som, para ele vender rapidamente e ir para os flamigerados receptadores, fazer dinheiro rápido e viver, como ele disse, até de uma forma bem. Então, na verdade, para entrar no prédio, ele aproveita que o morador saiu, ou entrou, deixou o portão fechando ainda, e aproveita isso para entrar nos edifícios. É, Loares, esse crime é aquele que nós já conhecemos, né, você com a história que você tem, a experiência que tem, de televisão, cobrindo em matérias sobre criminalidade. Menor potencial ofensivo, crime de furto. Não tem emprego de violência, então é um crime que facilmente os bandidos conseguem sair da prisão, na audiência de custódia, demora a ser julgado os crimes que ele cometeu. Esse indivíduo, agora com 10 passagens pelo crime especializado de furto, tem uma maioria da PEM, invasão de domicílio, porque a invasão de domicílio é aí conjugada, né, com os crimes que ele comete. Espera o morador abrir o portão, ele entra, faz o limpa, sai tranquilamente, vende para os receptadores. Residências, ele procura as que não tem pessoa, toca o interfone e não respondeu, tem a facilidade de entrar para fazer o furto também. Essa situação aconteceu agora nesse feriado prolongado, né, ali no setor Bueno. Mas ele tem atuado aí na parte de Goiânia inteira, até pedimos às pessoas que reconhecerem ele por câmeras de segurança, nessas imagens que estão sendo mostradas por você, que elas procuram a central de flagrantes, levam essas imagens para registrar essa ocorrência, quem sabe aí para aumentar a situação de olho da justiça em cima desse indivíduo, para que ele fique retido, né, fora da sociedade, porque de fato ele não tem condições nenhuma de estar no meio da população, porque tem dado muito prejuízo, dado muito trabalho, preso foi, né, todas as vezes, em flagrante, décima vez, mas continua nas ruas da cidade, dando prejuízo para o povo, levando o que ele acha pela frente, deixando aí uma situação complicada também para o pessoal que trabalha na portaria dos prédios, né, porque o motorista chega ele mesmo e abre o portão para entrar. E aí ele dá uma olhada, você vê aí que rapidamente, ó, ele volta de bicicleta, às vezes ele age também de a pé, entrou, já foi, ele vai pegar os objetos que ele precisa conseguir sair tranquilamente do prédio. Olha, você viu aí a imagem de câmera de segurança? Mostra, coloca aí, Elias, por favor. Olha aí, primeiro entra um morador, tem dois moradores que vão entrar no prédio, desse carro da frente e o escuro atrás. Aí, abriu o portão, né, passou o primeiro carro, passou o segundo carro, olha aí, ó, o ladrão de bicicleta. Ele passou, viu que o portão iria demorar um pouquinho para fechar, ele entrou no vácuo ali, ó. Então, quem estava no carro, talvez até imaginasse que seria um morador. Então, o que ficou alerta, você que mora em prédios, condomínios, é, ficar atento, né, ficar atento a isso, é, para não deixar, ou pelo menos ficar de olho na pessoa que entrou, acionar a portaria e tudo mais, né. Agora, tem um detalhe também que chama a atenção, você que mora em prédio, em condomínio, às vezes, quando a segurança está pedindo muita informação do visitante, aquela coisa, as pessoas têm o hábito de ir lá, ficar bravo com o porteiro, bravo na recepção. Gente, tem que ser assim mesmo, tem que identificar todo mundo que entra. Porque hoje, se você fizer um teste hoje, né, Wagner, chegar no seu carro e buzinar na porta ali, do portão de prédios e condomínios, muitos porteiros vão abrir, mesmo sem saber se aquela pessoa é moradora de lá, né, Wagner? É, Luares, essa informação é preciosa, esse atentamento das pessoas que moram nos prédios ou condomínios de casas, é um procedimento que, às vezes, incomoda, você demora muito para conseguir entrar, mas é necessário, a segurança tem que fazer o trabalho dela. Como você mesmo disse, são feitos testes, essas empresas de segurança conceituadas fazem esse tipo de teste, para ver se está tendo realmente ali, a situação que o porteiro está atento, que a empresa que está prestando serviço está atento ali, para não deixar que essa pessoa entre, porque as pessoas pagam pela segurança justamente para tê-la, né? Vão morar em prédios porque é mais seguro, porque é uma situação que pode deixar os filhos sozinhos, pode viajar mais tranquilamente, porque tem toda a segurança, mas é preciso um conjunto de ações, né? As pessoas entenderem o trabalho do pessoal que trabalha na portaria, as empresas, porque como você falou e eu estou dizendo aqui, até testes são feitos, para ver a facilidade que as pessoas conseguem entrar nos prédios, essa situação aí de um carro entrar atrás do outro, né? Um entrou, o outro entra mesmo sem fechar o portão. Acontece também de quadrilhas especializadas. O morador entrou, ela já entra com o carro a seguir, com o portão ainda aberto, e às vezes passa despercebido e o prejuízo é grande. Você olha esse indivíduo aí andando na rua, 53 anos, Lóris, você não fala que ele é ladrão, não. Você vê na rua e acha que um senhorzinho está passando de bicicleta pela cidade, fazendo alguma coisa, mas é ladrão e ladrão profissional. A profissão dele é essa. Está aí, parabéns pelo trabalho, Wagner, o pessoal da Romur, grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, e a gente espera que agora, com mais uma passagem, a Justiça deixe ele trancadinho, bem trancado lá na cadeia. Wagner, obrigado, bom trabalho para vocês. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade de mostrar o trabalho nosso, um abraço para vocês, estamos à disposição. Muito obrigado, parabéns aí, você viu ali, né? Então, se o porteiro do seu prédio, do seu condomínio, for daquele chato, for fazendo pergunta, pedindo documento, aquela coisa toda, aplausa, vai lá e agradeça, agradeça aquele funcionário, porque ele está protegendo a sua família e a sua vida também.